E a menina que tá paquerando aquela gatinha, ela não tem fã, certo? E a menina que tá paquerando o cara, ela não tem fã, então chega pra junto agora! E agora vocês vão se beijar, vão se abraçar e vão curtir! Aprende o refrão comigo, é assim ó! Suígo, suígo, o beijo da menina! Suígo, suígo, o beijo da menina! Eu quero ouvir vocês! Suígo, suígo, o beijo da menina! Suígo, suígo, o beijo da menina! Agora vem comigo, todos juntos, vamos embora!